Bem-vindos do meu Brasil, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um formato diferente de vídeo que são resenhas rapidinhas pra contar um pouquinho dos produtos que eu tenho adorado e experimentado No vídeo de hoje eu vou mostrar essas bases aqui da Vult Eu recebi, tem algum tempinho, eu recebi 10 cores No total, a coleção conta com mais de 10 tonalidades, se eu não me engano são 18, tá? Mas são bastante cores indo de pele bem clarinha até pele negra que eu achei interessantíssimo eles trazerem essas opções também porque as nossas negras sofrem pra conseguir manter aquela pele no lugar, no tom certo sem ficar com aquele aspecto acinzentado, sabe? Voltando a falar do produto em si, ele é maravilhoso A cobertura é de média a pesada, você pode conseguir construir camadas também No meu caso, como vocês estão vendo no vídeo, eu passei em uma camada média nem muito ralinha e nem muito grossa Eu pra finalizar a maquiagem, usei o meu corretivo que também é dessa linha Além da base ter muita durabilidade, no meu caso que eu tenho pele oleosa é excelente porque minha pele consegue ficar no lugar e sem ficar com aquele óleo, principalmente na minha zona T O preço também é aquele preço da Vult bem acessível então é muito bacana Lá no blog eu deixei todas as informações que vocês precisam aonde comprar, o preço, fotos da minha textura do antes e depois da minha pele Então corre lá no blog porque tem muita novidade Espero que vocês tenham gostado dessa resenha mais rapidinha Não esqueçam, por favor, de clicar em gostei para mandar aqui embaixo nos comentários sugestões de próximos vídeos e próximas resenhas que eu adoro Fiquem de olho lá no Instagram que eu venho postando todas as novidades e é por lá que eu seleciono os produtos que eu venho trazer pra vocês aqui Muito obrigada pelo carinho Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para receber todas as informações e é claro, compartilhar esse vídeo com as amigas Um beijo e até os próximos Tchau